O governo federal anunciou que está zerando o imposto de importação sobre o etanol e isso deve ter um impacto direto no preço dos combustíveis. Eu sou Samuel Pimentel e neste Economia na Real vou te trazer os detalhes dessa medida tomada pelo governo. É isso mesmo. A equipe econômica do Ministério da Economia anunciou que até o fim de 2022 o etanol e mais seis produtos da cesta básica dos brasileiros não pagarão imposto de importação ao entrarem no país. Além do etanol, os alimentos que serão beneficiados com essa medida são o café, a margarina, queijo, macarrão, açúcar e óleo de soja. Com relação ao etanol, como tem na chamada do vídeo, a alíquota foi zerada tanto para o álcool misturado com a gasolina como também para o vendido separadamente, a opção etanol lá nas bombas de combustíveis. A medida passa a valer a partir dessa quarta-feira, 23 de março. Segundo os cálculos da equipe econômica, a medida deve fazer com que o preço da gasolina nas bombas de combustíveis caia até 20 centavos. Um pequeno alívio aí para o bolso dos brasileiros. É isso. Se você gostou desse conteúdo, eu estou deixando aqui na descrição a matéria completa no nosso portal O Povo, que traz todos os detalhes dessa implementação aí, nessa zerando o imposto de etanol e alguns produtos da cesta básica. Se você gostou mesmo desse conteúdo, não esqueça de deixar seu like e também recomendo que você se inscreva no canal e ative o sininho das notificações que é para você não perder nada da economia na real. Então até a próxima!